E aí professores, tudo tranquilo? Hoje eu vou falar um pouquinho dos top 5, top 5 aplicativos que eu uso aqui gratuitos para edição dos meus vídeos. Vamos lá? Top 5! Top 5 aqui das minhas edições é esse gravador de tela aqui. Alguns vídeos a gente vê aí na internet e tal, que é gravar tela de algumas coisas, fazer tutoriais e tal, mostrando a tela do celular. Então esse aqui é o X-Recorder, eu não sei se fala assim, eu falo mal o inglês pra caramba, que é o X-Recorder, a gente consegue gravar bastante coisa de tela, também dá para editar algumas coisas, ele te dá algumas opções de edição e tudo mais, resolução, você pode gravar muita coisa, dá para fazer bastante edições usando a gravação da sua própria tela. Então esse aqui é o meu top 5, vamos para, lógico, o top 4 do nosso top 5 aplicativos gratuitos. Como vocês podem ver, aparecem os anúncios, isso é lógico, todo aplicativo gratuito tem isso, mas a gente precisa passar por essa dificuldade que é ver a menininha do kawaii dançando. Então vamos lá, por exemplo, aqui do aplicativo, esse videozinho aqui, por exemplo, que eu vou colocar no nosso início de vídeo, ele pode ser um GIF, ele tem menos de um minuto, nesse aplicativo aqui eu consigo fazer GIFs de até um minuto, então eu coloco lá, eu coloco para processar tudo certinho e ele te dá as qualidades que você pode usar, baixa, média ou alta, e lógico que o peso do seu GIF vai ser de acordo com a qualidade que você quer dele. Normalmente eu uso média, principalmente na educação física, nós precisamos, olha lá, baixa, média e alta, nós precisamos mostrar muito movimento e tal para os alunos. Então é interessante que eles vejam, visualizem você realizando, mostrando, para que eles tenham esse exemplo visual de como realizar cada coisa que você está pedindo para ele fazer, seja exercício, seja movimento, o que for. Então ele fica aqui, ó, um GIFzinho, no jeito, você pode mostrar o que quiser usando esse aqui, top 4, nosso criador de GIFs, aqui o Criador Editor GIFs. Ah, rapaz do céu, um dia eu aprendo para falar inglês, vamos lá, top 3, top 3, top, 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 é esse aqui, ó, Background Eraser, que nós fazemos retirada dos fundos das imagens que a gente vai usar. Por exemplo, esse aqui, também vou usar essa, tá, vai ser a nossa imagem que vai estar na thumb, que vocês vão visualizar a minha carinha fazendo isso aqui, ó. Temos aqui esse, por exemplo, que é o do, tirar o fundo, então, né, esse ele consegue recortar a sua imagem, alguns celulares fazem isso automaticamente, ele já tem opção na edição da imagem, porém, alguns, esse meu, por exemplo, ele não tem, eu não sei o que aconteceu, ele já é um pouco mais novo e mesmo assim não tem. Ó, por exemplo, o automático, ele te dá, mas ele acaba falhando em alguns locais, né, o manual você vai ter que fazer passando ali, você pode aumentar a espessura, lógico, né, do seu trabalho, só que quando você pega aqui umas curvinhas, você acaba comendo ali uns pedaços, dependendo da sua motricidade firme. Eu gosto de usar um Magic, Magic, porque você vai aproximando ele dos locais, ele vai fazendo o recorte bem bonitinho, arrumadinho, ó, Tirando tudo, o que eu não quero com a minha blusa, então eu retorno, eu quero mostrar a minha blusa, as pessoas vão achar que eu não tenho um braço. E eu vou realizando aqui, ó, o preenchimento de todos os locais e fica bem legal, você coloca ele como o tampo, vocês vão ver essa imagem aqui na tampa, recortada, bonitinha, terminada. Vamos lá pro nosso top 2, top 2 dos nossos aplicativos gratuitos, esse aqui, ó, CapCut, ele é um editor de vídeo bem bacana, vamos abrir ele aqui, eu fiz minha última aula nele, por exemplo, essa aula aqui eu usei um, imagina lá da escola e tal, e coloquei o Google Earth trabalhando como se fosse um helicóptero em cima e tal, deixa eu ver se ele tá editado aqui, não, ele tá sem o som, então não vai aparecer pra vocês, mas com o som de helicóptero, como se estivesse voando, eu fiz um caça ao tesouro usando esse cara aqui, porque ele permite você fazer sobreposições, então, ó, a gente vai usar essa vinhetinha ali no top 5 e tal, mas eu quero esse aqui, esse aqui é uma divulgando o meu trabalho. Eu quero adicionar ele, só que eu acho que eu posso pôr mais alguma coisa em cima desse vídeo, alguns aplicativos não te permitem, esse aqui, ó, dá a opção de sobreposição, eu quero só pôr uma, é, um outro vídeo, sei lá, esse aqui mesmo, só pra gente fazer um exemplo, tá, sobrepor top 5, beleza? Eu ajusto o tamanho, vou deixar ele aqui no cantinho, ó, isso, você pode fazer com qualquer outro, tá, eu não vou salvar isso aqui, porque pra mim não tem funcionamento nenhum, mas, ó, tem dois vídeos, eu tô bem ouvindo, certo? Esse aqui é bem legal, e, lógico, ele te dá outras opções também, né, o alto, o atalho, o tipo, os efeitos, ele tem todas essas coisas aqui. Por que que eu deixei ele no top 2, se ele é tão completo, Cleio? Porque no finalzinho, ele adiciona uma marca d'água, mas que você pode cortar, ok? Sem problema nenhum, você arranca fora e não usa, porém, ele é, ele é um ótimo aplicativo. E o meu top 1 dos aplicativos gratuitos é o que eu uso mais. Então, como eu disse, pode ter aplicativos melhores do que esse, com certeza, porém, o que eu uso mais é o YouCut. Nosso YouCut aqui é o cara que tem, ó, o tanto de rascunho, tem uns 105 rascunhos em todas as minhas aulas, meus projetos, meus vídeos. Eu faço tudo por ele, porque eu gosto que ele é fácil de usar. Então, eu coloco aqui e tal, tenho as opções de músicas, tanto a música do programa mesmo, como as minhas músicas, efeitos. Nos efeitos, muita coisa pede pra você assistir uma propaganda pra poder usar aquele efeito. Mas são propagandinhas curtinhas, de 20, 30 segundos, com uns barulhinhos legais que dá pra você colocar no seu vídeo. Aqui as músicas que você usa recentemente, que ficam salvas também, então, bem legal. Então, filtros, né, vai mudando aí, de acordo com o que você acordar no dia. Opa, hoje não acordei com a cara muito boa, então, vou deixar ela escondida em preto e branco. Então, vou escolher aqui meu filtro preto e branco. Só que eu quero pôr um efeito aqui de, sei lá, fundo verde. Ah, vou colocar aqui dele. E aí, professora, sou tranquilo? É, uso. Ele também te dá aqui as opções de... Hoje eu vou falar um pouquinho de pró, mas a gente, né, humildão, tá querendo não. Então, ele te dá bastante opções aqui. Essas opções de pró, você até pode usar. Pra edição dos meus vídeos. Vamos lá, bora. Ele te dá a opção de usar o pró. Só que a hora que você quer concluir, ele pede pra que você compre. Então, você vai ter que remover se você não quer comprar o nível pró do aplicativo. Então, mas dá pra usar bastante opções. Vamos lá. Então, foram aí os top 5 aplicativos gratuitos que o professor Clayton usa pras aulas e pra montagem de material. Então, você pode ter bastante coisa aí gratuita. Tem muita coisa legal que a gente pode usar, vai da sua criatividade, beleza? Espero que vocês tenham curtido, gostou do vídeo. Curte aí o nosso trabalho. Divulga pros seus colegas. Se inscreve no canal que a gente sempre vai estar trazendo novidades aí pra vocês, beleza? Valeu, falou, fui. Tchau. Tchau. Tchau.